Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir 3 bilhões e 200 milhões de reais do governo federal vão para obras de abastecimento de água e mobilidade urbana em São Paulo. Começa a valer em 2016 o novo modelo de placas para veículos novos no Brasil e nos países do Mercosul. Disque Direitos Humanos, o Disque 100, recebeu mais de 700 mil denúncias desde que foi criado em 2003. E ainda, Maracatus, Nação e Rural e Cavalo Marinho de Pernambuco recebem título de Patrimônio Cultural Imaterial e agora são os novos bens brasileiros protegidos. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!